Estamos aqui na cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, onde nas imagens você confere um ponto de ônibus em estilo Enchaimel que recentemente foi reformado pela administração municipal da cidade de Joinville. Este é o único dos 59 pontos em estilo Enchaimel existentes que passou por uma reforma completa. O aspecto dele está muito bonito e como vocês podem observar nas imagens, este ponto localiza-se ao lado da Catedral da cidade de Joinville. Ressaltamos que a prefeitura municipal de Joinville, embora seja uma prefeitura esforçada para manter a cidade com um aspecto bom, ela deixa a desejar na questão da zeladoria. E a questão da zeladoria, da limpeza, do cuidado da cidade é algo muito importante. Observamos que os pontos de ônibus de vidro, que são pontos bem mais recentes do que este modelo que vocês estão vendo nas imagens, São pontos bastante frágeis, que embora sejam mais baratos, têm uma questão de manutenção bastante elevada. Então, desta feita, rogamos para que a prefeitura municipal da cidade de Joinville possa contemplar todos os bairros, todas as avenidas da cidade com este modelo de ponto, que é um modelo histórico e de características germânicas. Lembramos que a relação custo-benefício deste ponto de ônibus, embora seja um pouco mais cara, é bastante compensadora para os cofres públicos, uma vez que, inexistindo os vidros, que normalmente são roubados ou então quebrados, por si só, a questão da relação custo-benefício é uma relação que precisa ser pensada, não só na questão dos pontos de ônibus, mas também na questão dos outros equipamentos do mobiliário urbano, que precisam ser sempre colocados à disposição da comunidade, mas dentro de determinadas regras, observando-se a relação custo-benefício do mesmo e as despesas que, porventura, a administração possa ter. Quando a prefeitura municipal, no ano de 2016, começou a instalar os pontos de vidro, ela não pensou na questão da limpeza, da conservação, da constante troca dos vidros, quando necessário, e hoje, dos 259 pontos de vidro, temos apenas menos de 30 pontos que estão em um estado razoável de conservação. Portanto, pontos de ônibus fabricados e instalados a partir do ano de 2016 estão num aspecto muito pior do que estes históricos pontos. Estes históricos pontos, que vocês estão vendo nas imagens, foram instalados a partir do ano de 1977, ainda na primeira gestão do prefeito Luiz Henrique da Silveira. Este é um ponto que foi totalmente reconstruído, totalmente reformado e ficou em excelentes condições. Neste caso, estamos parabenizando a prefeitura de Joinville por esta ação e rogamos para que a CENFRA e os órgãos competentes dentro da prefeitura possam fazer o mesmo por toda a cidade e não apenas na área central da cidade.